Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é do Janspool. Então, hoje eu vou fazer um vídeo dos meus shoppings. Ah, ó gente, no ano passado eu tinha feito vídeo dos meus shoppings, mas daí ficou muito ruim, então vamos começar, né? A fichinha, ó gente, eu só tenho daí da série 3, deixa eu focar, focar, não foca, tá bom. Então, gente, eu vou falar alguns nomes deles, né? Oxe, que bonitinho. Vou mostrar os meus primeiros, os que eu ganhei do Papai Noel. Ah, coisinha aqui, ó, super fofinha. Tá escrito mu ali, ó, mu. Deixa ali. Cadê? Aqui. Isso aqui é a moranguita. Meu tio falou que parecia que ela tava chorando, mas não tá, não. Nossa, Donald's, que é errado, tudo é brilhante. É Donald's. Então, tem que comer assim, ó, comer. É pra comer, comer os olhos aqui, oxe. Tá bom. Então, o nosso sabão. Vou me lavar, vou me lavar. Vou me lavar, oxe. Aqui. Ó, isso aqui é uma coisa que a minha irmã adora. Oxe. Ovo. Minha irmã adora esse ovo aqui, ó. Ela adora comer ovo, que tá vazando. Mãe, tá vazando o ovo. É, fofinho. Mãe. Não, mentira, gente. Eu não tenho mãe, porque simplesmente ela, infelizmente, ela faleceu. Então, irmã. O ovo tá vazando aqui pra você comer. Temos o famoso gelo. Ele tá com o olhinho assim, um cozinho, um dorzinho. X bonito. Tudo bonito, ó. Tá beijoso. Isso aqui, ó. Então, temos também o famoso sal. Sal, ó. Bonito. Famoso. Todo mundo falou que isso aqui é esponja de laranja, né? Então, não sei. Porque tem uma laranja aqui, ó. Não dá pra não saber. Famoso pretzel. Que daí você pega o sal, ó. Acabou. Tudo bom. Tudo de bom. Tem mais aqui que eu sei. Ah, a famosa pimenta. Tá espirrando. Gente, isso aqui não foca, não. Focar, o frente, focar. É foca ou não foca? Uxi. Tudo bonito. Tem mais aqui, ó. Famoso refresquinho. Fresco. E aqui, né? Oxe, tem pastel aqui. Shopping, as coisinhas. O cestinho. Deixa eu ver. Eu sei que tem mais aqui nessa história. Tem mais aqui. Isso aqui, será que eu... Ah, não. Isso aqui deu. Famoso chiclete. Não. Ainda não ganhei. Gente, eu não achei mais nenhum. Então, agora eu vou mostrar o que eu ganho de Papai Noel. Isso aqui, essa beleza. Toda bonitinha. Ela vem com o banco aqui, ó. Com o banco, só que eu não sei imitar o banco. Então, vamos cantar. A boca, o zóio, o nariz, a narina e o zóio. Aqui abre, gente. Aqui abre. Então, né, gente, vamos pra parte 2 do vídeo. Esperem lá.